A fabricante do Angry Birds apresentou nesta quinta-feira uma novidade que promete virar sucesso, o jogo Bad Pigs. Nele, os porcos atacados pelos pássaros mal-humorados, que viraram febre mundial, agora usam estilingues para se vingar das aves do que se tornou o aplicativo mais baixado do mundo. O lançamento aconteceu em Taiwan, graças à popularidade do jogo por lá. A nova versão é parte dos planos da empresa, fundada em 2003, de abrir capital com uma oferta pública de ações até o fim do ano que vem. O Bad Pigs vai estar disponível a partir desta quinta para os sistemas operacionais iOS da Apple e Android do Google, além do Mac.